Hey! Bem-vinda e bem-vindo! Olá! Como estão? Eu estou muito contente que já cheguei à minha terra, a Ilha Terceira. Como podem ver aqui é a Igreja de São Mateus. Maravilha! E o meu computador quebrou há pouco tempo e então não coloquei o meu vídeo, o meu último dia em Londres. Então vou colocar e este vídeo é eu em Londres e a partir de amanhã começarei novamente a fazer vídeos diariamente, como sempre fiz. E agora sim, aqui na minha terra, Ilha Terceira. Yes! Fiquem então com o meu último vídeo de Londres. Fiquem bem e até amanhã! E aí! Bem-vinda e bem-vindo! Estou agora aqui com uma pizzazita, vegan pizza em Londres. E aqui vou ver o bridge, tower bridge, uma coisa assim. Wow! The London Bridge é mesmo aqui ao pé. E esta é a tower, não sei o que, mas muito famosa aqui em Londres. Esta tower. Mesmo é uma coisinha de rumíssima. Olhem-me só para isto. The tower shade, algo assim. Wow! Wow! E é assim estes buses. Estes buses aqui assim. E a Northern Tower é a mesma banquinha. Olha lá ali. Olha lá aqui. Eu vou mais ao pé, mas vamos ver daqui agora. Vá está ela. Yeah! As bicicletas aqui e os montes. Yeah! Espetacular! E agora vou para o London Tower. Yeah! É... Maravilha! Agora me sou este aqui. Estou para isto. Nenhuma altura e não. Estou aqui no Hayways Gallery. E o bom de viajar e de conhecer o mundo é a liberdade que a pessoa tem de fazer aquilo que a pessoa quer quando quiser. Por isso é que estar fechado num quarto a trabalhar de contra do outro, das nove às seis, é algo que está fechado num quarto a trabalhar de contra do outro. Eu nunca quero para mim. Eu nunca quero para mim. E não aconselho a ninguém. Nada como ter pouco. Trabalhar o essencial para ter o que é preciso e ter liberdade e tal. Que maravilha. Olha só a classe que este cito tem. Muita classe tem este cito. Que bonita classe está, a classe que está. Cá está ela, espetacular! Cá está ela, espetacular! Cá está ela, espetacular! Cá está ela, espetacular! Tchau! 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 Tchau!